Bebel Ela tá desobedecendo demais, não tá vindo no culto Ih, o que foi? Ai meu Deus, a gente nem chama ele E ele já tá aqui, eu não acredito Ô, para de putucar e mexer com o povo Vem aqui pra frente, brigadeirão Não derruba os bancos E a água Jesus do céu, o que é que ele apronta Crianças, vamos louvar o Senhor Jesus com o brigadeirão Vamos lá, Bebel? Sim, ai de ti Ai de ti Ai de ti, viu? E anda sem Jesus por aí Vamos lá, crianças Louvado Ai, 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 ai de ti Ai, 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 ai de ti Ai, 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 ai de ti 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 Que anda sem Jesus por aí Ai de ti Ai de ti Ai de ti Ai de ti Que anda sem Jesus por aí Eu quero ouvir Ó, meninos O que, o que, o que Não antes pelo mundo apagar O que, o que, o que O que? O fim está próximo E Jesus Eu te dou Eu te dou O que, o que, o que Não antes pelo mundo apagar O que, o que, o que O fim está próximo E Jesus O fim está próximo e Jesus está pra voltar. Ai, 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 ai Ai, 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 meninas Ai, 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 ai Aqueles que ainda não conhecem a Jesus Ai, 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 ai Não podem andar por outros caminhos O que foi? O que está acontecendo, brigadeirão? Eu não estou acreditando Você está andando por outros caminhos Está procurando coisa doce em outro caminho? Eu não acredito, brigadeirão Brigadeirão, Brigadeirão, você está desobedecendo? Hã? Você sabe que a desobediência não provém de Deus, Brigadeirão? Ah, Brigadeirão, pois é. Olha só, Brigadeirão, você sabia que para morar no céu, nesse lugar tão especial que o Senhor Jesus preparou para a gente, a gente tem que aceitar a Ele, a Jesus Cristo, como nosso Salvador. É, ah, isso mesmo. Você precisa ensinar as crianças, olha lá para elas, e diga assim, ó, ai de ti, isso, que anda sem Jesus por aí. Ah, e se vocês ainda não conheceram a Jesus, durante esse culto você teve a oportunidade, mas se você ainda não aceitou Jesus, não confessou com a sua boca e seu coração, agora vai vir uma pessoa que vai falar do amor de Deus, da palavra de Deus, não é verdade, Brigadeirão? E essa pessoa é muito especial, e ela veio com uma turma, isso mesmo. Então, Brigadeirão, vou dar tchau para você primeiro, pode ser? Brigadeirão, tem que dar tchau. Eu sei que você tem um monte de gente que gosta aqui de você, não está querendo que você vai... O que é isso? Ai de ti? Ai de mim? Não. O culto, ó, está passando, Brigadeirão. Ah, Brigadeirão, isso, cumprimenta a tia Daiane, amém. Mostra que você é comportado, inteligente, educado, cuidado que você cai. Vai ser um tombo online. Eu estou falando. Então, está na hora de dar tchau? Isso, então dá tchau assim, ó, para as crianças. Para aquela câmera de lá, para aquela câmera de lá. Isso, ele está dando tchau em Libras, que ele está falando, tá gente? Isso, agora, Brigadeirão, com muita cautela e cuidado, que eu sei que você não tem... Oh, meu Deus, é, pois é. Você vai descer assim... Oh, meu pai, ajuda a tia... Isso, ajuda a tia Moisés, porque eu vou te contar, viu? Ele ainda subiu aqui, mas é demais. O Brigadeirão ama demais vocês. Brigadeirão, dá para você ir embora, meu filho? Ai, 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 ai. Ai de ti. Tchau.